A primeira coisa é que nesse novo cenário, dessa nova dieta de mídia do brasileiro, nós temos a presença de novas técnicas. O que significa isso? Hoje, dados pessoais são um insumo importantíssimo para as campanhas. Nenhum disparo em massa consegue ser feito sem telefones para serem disparados, sem você conseguir um telefone para você disparar a mensagem, certo? Esse telefone é dado pessoal de alguém. A gente sabe que existe um mercado de dados pessoais no Brasil, tanto que se você for na Santa Efigênia, em São Paulo, com algum dinheiro no bolso, não é segredo para ninguém que é possível comprar uma lista de CPFs e telefones. Isso é um mercado agora regulado pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, mas que se torna realidade não só para o marketing comercial, mas para o marketing político também. Outra coisa, automatização, automação de rotinas. A ideia de que você consegue fazer um programa de computador, fazer coisas por você. Isso pode ser bom, isso pode ser ruim, já discuto. Marketing de influência. Você tem os influenciadores digitais, é uma nova técnica. Por quê? Porque esses influenciadores conseguem arrebanhar muitos seguidores, seja lá por quê, e eles se tornam players importantes na política. Por que eu estou dizendo que isso é importante? Por quê? Se a gente, vamos pensar em termos de regulação de campanha, se eu tenho que declarar, vamos dizer, se alguém dirige um carro daqui até algum outro lugar, levar, levando material de campanha, e isso é algo a ser declarado pela campanha, será que eu deveria ou não declarar um post de um influenciador digital que tem 5 milhões de seguidores na campanha? Isso não é, né? O que vale mais? Às vezes o que vale mais é o post desse influenciador, mas também a opinião pessoal dele. Isso complexifica as coisas. E também há o surgimento de uma mídia digital hiperpartidária. O que significa isso? São veículos de mídia que parecem jornais, parecem que fazem jornalismo, mas, no fundo, fazem propaganda. Isso já existia, mas no meio digital isso é relevante, especialmente porque você tem menos barreira de entrada.